Nesse vídeo eu vou te dar exercícios práticos para você controlar sua ejaculação e não sofrer mais ejaculação precoce. Primeiro exercício é a respiração. A respiração é parte fundamental do nosso corpo e você vai usar isso a favor nesse exercício aqui. Você deve respirar de forma adequada, sem afobação. Quando estiver excitado, respire profundamente e prenda o ar. Quando você sentir a vontade de ejacular, você vai prender o ar ali na hora que você estiver quase chegando ao ponto. Após alguns breves segundos, você solta o ar para ter um breve domínio ali da sua ejaculação. Fazendo isso, você vai fazendo um teste no seu corpo de controle através da respiração, que é o que controla o seu corpo. Isso pode ser feito tanto antes quanto na hora da relação sexual. Pode fazer o teste também quando você estiver transando com a sua parceira. Segundo exercício é o treino dos músculos pélvicos, que é o músculo responsável por liberar o nosso esperma. Mais conhecido como músculo PC. Esse músculo fica entre o saco e entre o ânus, nessa região ali no meio dos dois. Você fortalecendo esse músculo PC, você vai conseguir ter um controle, você vai deixar esse músculo mais forte e você vai conseguir segurar ali na hora de ejacular. Você vai conseguir travar. Esse exercício é parecido com a urina. Quando você está urinando, se você prender a urina na hora de você estar urinando, você vai ver que você vai ter um controle ali. Você vai sentir uma retração ali pra dentro. Então é exatamente isso. É o mesmo processo de você estar prendendo a urina. Você pode tomar muita água durante o dia e na hora que você estiver urinando, você vai e trava. Você vai estar travando o músculo também, o músculo PC. Você vai contrair junto ali da urina. Isso é muito bom pra você ter o controle e não ejacular precocemente. Terceiro exercício. A técnica do aperto. Pode ser feita quanto na masturbação, quanto no ato sexual. Pois ela se consiste em comprimir a cabeça do pênis. Você vai comprimir só a cabeça. A cabeça é a glândula, mais conhecida como a glândula do pênis. É a cabeça. E isso você vai fazer quando estiver perto de ejacular. Faça uma espécie de anel ao redor da cabeça do pênis e você vai fechar comprimindo a cabeça. E essa pressão vai diminuir a sua vontade de ejacular e com o tempo vai passar. Depois de aproximadamente 30 segundos, volte a se masturbar ou a penetrar na sua parceira. Se você estiver fazendo essa técnica na hora da trânsula. Vou deixar agora na descrição do vídeo um conteúdo prático pra você aprender a controlar a sua ejaculação de maneira simples, fácil e natural. Você quer aprender? Quer aprender aqui comigo? Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link pra você se aprofundar e conhecer as técnicas eficientes pra você controlar a sua ejaculação a hora que você quiser. Ok? Se você gostou desse vídeo, clique em gostei. Se você recomenda, não é inscrito, se inscreva e ative o sininho para não perder os próximos vídeos. Muito obrigado e até o próximo vídeo.